Música Hoje é 4 de março, quarto dia do carnaval e o PMPE TV veio pra Olinda ver como é que está sendo feito o policiamento aqui no sítio histórico. Não perca de nos acompanhar, veja todos os detalhes da segurança pública. Vamos falar agora com um assaldado que está indo agora pra rua pra fazer a segurança. Como é seu nome? Oi, sou Regina Costa. Regina, desde quando você está trabalhando aqui no carnaval? Estamos aqui desde o sábado tentando manter a segurança do sítio histórico. E como é que está sendo o andamento do procedimento de segurança? Está bem tranquilo, esse ano está super tranquilo, o pessoal está se comportando super bem. São algumas ocorrências, muita perda de documento, alguns furtos, o pessoal traz documento muito aqui pra o carnaval, que é um procedimento que a gente aconselha a não ser feito. O pessoal deve trazer a menos quantidade de coisa possível, mas no mais está super tranquilo. Vamos falar com o soldado José, que está fazendo o monitoramento das câmeras aqui da plataforma de observação elevada. Soldado, como é que é feito aqui o trabalho das câmeras? Qual o objetivo dessas câmeras aqui em Olinda? Bem, o objetivo principal é ter o dinamismo e ter agilidade para o policiamento que está alocado na circunferência do ponto de observação. Ao identificarmos qualquer tipo de anomalia, de ocorrência, seja furto, seja agressão, com o auxílio da Câmara, a gente de imediato aciona o policiamento mais próximo pra que vá ao local e interceda na ocorrência citada. E essa plataforma é novidade aqui no sítio histórico? Bem, esse é o primeiro ano que esse veículo, essa plataforma de observação elevada, está aqui no Carnaval de Olinda, auxiliando no policiamento. Obrigada, bom trabalho. Também estamos aqui com um guarda municipal que trabalha aqui na ação integrada da Secretaria de Defesa Social. Como é o seu nome? Iravã. Qual o trabalho que você faz aqui? Eu trabalho dando um apoio, um suporte ao pessoal da Polícia Militar, o pessoal do Controle Urbano, tomando conta de todo o patrimônio e para identificar possíveis barracas que estevam em locais indevidos e assim poder auxiliar o trabalho do pessoal do Controle Urbano. Vamos falar com o capitão Alano, responsável pelo policiamento, hoje aqui no sítio histórico. Capitão, como é que foi empregado o efetivo da Polícia Militar, hoje aqui no sítio histórico? Bem, hoje nós contamos com cinco postos de comando espalhados por todo o sítio histórico, além de 16 plataformas, patrulhas itinerantes e patrulhas de força no terreno, patrulhas de força comandadas por oficiais e as patrulhas itinerantes comandadas por sargentos. Como é que o senhor avalia, durante esses dias de carnaval, o trabalho da Polícia Militar? Bem, o resultado que a gente está vendo é que o carnaval está cada ano mais tranquilo. Em relação a 2013, 2014, está muito mais tranquilo. Que dicas o senhor tem a dizer aos cidadãos que ainda estão saindo de casa para brincar o carnaval, com relação a perda de documentos e etc? A dica que eu poderia dar é que não viesse com nada de valor, relógio, pulseira, correntes, viesse com dinheiro trocado para facilitar, não expor dinheiro para as pessoas não ficarem de olho nos valores. E, questão de documento perdido, nós estamos funcionando o núcleo de Polícia Comunitária na Rua do Sol com a parceria com a Guarda Municipal de Olinda. Todos os documentos estão sendo encaminhados para lá, lançados no sistema da Prefeitura Municipal, na Guarda Municipal. E os foliões que quiserem podem se deslocar até o local para ver se a documentação foi encontrada ou então entrar pela internet no site da Prefeitura e verificar se a sua documentação já se encontra lá. O PMPE TV subiu na plataforma de observação da polícia para falar com os soldados e saber como é que é feito aqui o trabalho da plataforma. Soldado Luiz, como é que está o carnaval aqui nesse foco de folia? Bom, o bloco aqui, essa área aqui na frente da prefeitura, no momento está tranquilo, até o momento está tranquilo. Quando vocês veem aqui uma briga, como é que é feita a ação da polícia? Assim que nós avistamos aqui do alto do bloco, tem alguma ocorrência de briga, caso ocorrer alguma coisa, a gente passa pelo rádio para a patrulha itinerante, que está na parte de baixo, intervir no momento da briga. Vamos falar agora com o turista que está visitando aqui a Olinda. Como é seu nome? Márcio. E onde você é? Sou do Rio de Janeiro. Márcio, o que você está achando aqui do policiamento, da segurança aqui de Olinda? Nada a reclamar, está bem tranquilo, eu não vi nenhum tumulto, está bem legal, está bem tranquilo para curtir. Desde quanto que você está aqui? Eu cheguei na última quarta-feira. Pretende voltar aqui para brincar o carnaval no próximo ano? Olha, se tudo correr bem, com certeza. Vamos falar agora com a Fulian, que está vestida aqui de polícia e de presidiário. E aí, o que vocês estão achando aqui do carnaval de Olinda? Estou achando bom, todo ano eu brinco no carnaval, acho muito legal o carnaval daqui. Por que você veio vestida de polícia? É para intimidar, é para prender o bonito? Prender o ladrão aqui. Não tem nenhuma brecha, não tem nenhuma brecha para fugir, né? E o que vocês estão achando aqui do policiamento na Cidade Alta? A segurança está muito boa, tanto aqui em Olinda, quanto lá no Galo da Madrugada, que a gente brincou o galo também. E, sobretudo, eu acho que a conscientização do pessoal que está vindo brincar está mudando. Pelo menos até hoje, desde o sábado que a gente brinca, no Galo e aqui em Olinda, e até agora a gente não viu nenhuma confusão. Bom carnaval para vocês, obrigada pela participação. Aurélio, como é que tem brincado aqui o carnaval? Está gostando do carnaval de Olinda? O carnaval de Olinda, esse ano, para mim, está sendo um dos melhores de todos os anos. Eu brinco carnaval desde criança. Eu nunca me senti tão seguro como eu estou sentindo nesse ano, em particular. Carnaval seguro, sem briga, o pessoal está vindo com espírito de fulião, de brincadeira. E a segurança, parabéns para a Polícia Militar de Pernambuco. A gente percebe que em todos os locais da cidade tem policiamento, a gente se sente seguro e brinca muito à vontade. Eu estou com a minha esposa, meus sobrinhos e minha filha. Eu já fiquei à vontade de deixá-la à vontade em Olinda. O PMPTV encerra mais uma edição aqui em Olinda, na Praça do Carmo, onde várias crianças estão brincando carnaval. Porque o carnaval de Olinda é para todas as idades. Para você que quer brincar o carnaval, ainda dá tempo. E nós ficamos por aqui. Até a próxima! Sou coração do folclore nordestino Eu sou Matheus e Bastião do Boi Bumbá Sou um boneco, um mestre vitalino Dançando um acirando em Itamaracá Eu sou um verso do Carlos Pena Filho Um frevo de capi, balzão da orquestra armorial Sou capibarite num livro de João Cabral